Música É, curiosada, não tem jeito Tô aqui no meu Inimigo, o que diz? No meu calo? Não sei, é a mamãe dragão Mano, eu tenho aqui um troço Com a mamãe dragão Que meu amigo Eu fecho as vezes o dragão dourado E o bagulho me dá 10 pila Pô, é sério, velho Eu não sei, aí eu vejo os caras Mandando foto, mandando vídeo Corrando o mundo na mamãe dragão Eu falo, não, não é possível Que isso é possível Mas hoje Tem que vir A forra mundial Global Na mamãe dragão Por favor Por favor Vamos lá mamãe Todo mundo forra o mundo com você Deixa eu forrar o mundo também com você Vamos forrar o planeta Galáxia mundial Bem legal Isso Eu duvido pagar agora Se pagar agora Eu nunca mais falo mal deles Não, pagou bem, né? 95 pila Não vou reclamar Mas Cara Por que pra mim é tão difícil De pegar Uma forra mundial global de você Me diz Me diz mamãe dragão O que que eu fiz pra tu? Não, não é possível Alguma coisa eu fiz Mas enfim Vamos lá Vamos fazer umas jogadas aqui E ver se a gente vai conseguir Forrar o mundo Na mamãe dragão Cara Não é possível Que eu seja o único Na galáxia Que não consegue forrar aqui Mano Não, ô louco Eu tenho que forrar Pelo menos uma vez aqui Pra dizer Não, eu forrei na mamãe Na verdade Eu já fiz uma forrinha aqui Mas Meu Deus Eu já nem lembro Mas Eu já nem lembro Mas é a sensação É agora, né? Dito isso É agora Fala dele Beleza Fez o L aos contra Faz o L Beleza Mais isso aqui Beleza Beleza Ô Cometa Ô Tá Mano Aqui pode dar muito bom Eu confio Fala dele Nunca critiquei Mamãe dragão Nunca 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 critiquei Se um dia eu critiquei Eu tô losco Olha Rapaz Vocês estão deixando eu sonhar Você tá deixando eu sonhar Velho Você tá deixando eu sonhar Ah, você não Ah, você não fez Ah, você não Ah, não Tu não fez isso Nossa Mano Ah, não Chegamos ali Velho Tá vendo? Vocês estão começando a entender O O O bagulho aqui Com a mamãe dragão Mas enfim Vamos lá Vamos confiar Tem que confiar Não tem o que fazer Já dizia o meu avô Se você não tem culhão Não mete a cara Se você tem culhão Mete a cara Esse é o ditado Não tem o que fazer Vambora Faz o L Ali Beleza Aqui desceu Quebrou ali tudo Pá Vai cair o mundo Vai fechar o mundo Tá Beleza Fechou o T T de Forra T de Forra Como é, amigo? Tá Outro T de Forra Opa Isso aqui Eu não sei o que é Forra Oh Cara Tá fechando muito, né? Será que Hoje Domingo Será o dia da Forra No Rapaz Eu tô sonhando Ele tá deixando eu sonhar Ele tá deixando eu sonhar Sonhar, mano Ele tá deixando eu sonhar Gurizada Ele tá deixando É agora, né? É agora É agora que você vai forrar o mundo É? É? É agora? É agora? Nossa Não, não, não Não, velho Faltou cinco, mano Não, não é possível Que faltou cinco Gurizada E pior que a gente Tá forrando aqui, né? Isso que é engraçado Agora que eu parei Pra analisar aqui Oh, mas faltou Cinco Cara Cinco, mano Cinco Gurizada Cinco Sabe o que é cinco? É nada É nada Cinco é nada Então, vambora Eu acredito Você acredita? Porque eu acredito Eu acredito que hoje vai sair a forra mundial global Não, sério Hoje vai sair Hoje vai sair essa forra Eu tô chegando na portinha Assim, batendo Falando Oh, mamãe, dragão Bora forrar E tamo quase lá, mano Tamo quase lá Vai depender muito do que vim aqui Muito da forra global Tá? Muito Vai depender aqui Às vezes Tá ligado? Vai depender do que fechar aqui pra nós Bora lá Beleza Bora fechar uma forra bem da hora Vambora 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 Beleza Beleza Fecha Fecha uma forra, mano Fecha uma forra pra nós, dragãozinho Fecha uma forra que eu duvido Tá? Fecha uma forra global, mundial Bora Bora fechar uma forra Bora fechar uma forra, dragãozinho Vamos fechar uma forra, dragãozinho Bora fechar uma forra, dragãozinho Eu sei que você quer fechar uma foie Tô ligado que você quer fechar uma foie Vambora Ele quer fechar uma foie Acho que agora vai Nossa, tem que vir muito vermelho Nossa Rapaz do céu Bora fechar uma foie Nossa, por dois ali Beleza Nossa, por dois de novo Aí é sacanagem, toda hora por dois ali Daí eu fico losco Ah não, mano Toda hora por dois ali Daí tá embaçado, né Aí é embaçado, gurizada Opa Opa Temos que confiar, gurizada Temos que confiar Beleza Beleza Vinte e seis Beleza Vai vir mais um dragãozinho aqui Tá, tamo com dois dragãozinhos Não é possível que agora não dê certo Por favor Por favor Por favor Fecha mais Ah, tinha que fechar muito ali, mano Tem que fechar muito aqui Nossa, fechou bastante Beleza Ai, caramba Por dois, velho Eu acho que se fechasse ali agora Ia fechar muito, velho Ia fechar muito Ai, cara Caramba, velho Tamo tão próximo, mano Sabe quando você sente que você tá tão próximo Tá ali A forra tá ali, mano Guardadinha E ela não quer vir? Tá ligado Caramba, velho Apuro um Aí tá de sacanagem Beleza Beleza Vai voltar Quando vem assim quebrado Eu já fico meio, meio, meio Meio bolado Beleza Aqui já foi cinco Beleza Ah Um Um De saca Quatro Ah, não Aqui não Opa Beleza Nove Ah Ah, não Mano Tá de sacanagem comigo Não é possível Tá Não Aqui não vai vir mais nada Ah, não Às vezes Pega umas paradas aqui Que tá louco, mano É de doer Nossa senhora Tante Mas ainda não é suficiente Caramba, mano Ainda não é suficiente, velho Pra forma mundial global Ele tá vindo bem Mas tem que vir melhor Tem que fechar o que tem que fechar o mundo Beleza Ah, vai faltar dois Sério Dependendo do que vir A gente forra muito Beleza 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 Aqui ele vai bater Dependendo do que cair aqui Pode fechar bastante Caramba, velho Tá Uhum Bora, mamãe dragão Acorda pra nós aí Mamãe dragão Eu vim forrar o mundo Aqui em você Mamãe dragão Eu confio em ti Mamãe dragão Você sempre forra o mundo Mamãe dragão Então eu confio Na sua forra Hum Eu acho que Ah, não vai pegar o verde Não, nossa Pegou bastante aqui, cara Nossa Podia pegar o verdinho Né, velho Olha isso aqui, mano Se esse azulzinho não tivesse aqui Pegava o verdinho, mano Nossa, cara Eu não boto, velho Eu acho que pegava o verdinho Era pra pegar o verdinho ali Não era não Beleza Beleza Entendendo Isso Eu ia falar Dependendo do que cair Vai fechar Nossa Aqui vai ser embaçado, mano Beleza Mas olha isso, cara Tá conectando, né Tinha que conectar o mundo Beleza Nossa, agora conectou bem aqui Nossa, agora conectou muito bem Beleza 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 Mais uma confiança Por favor Por favor Seja aqui agora A nossa forra mundial global Ok Coisa linda Ok Coisa muito linda Tá Aqui, mano Ele tem que Aqui ele vai fechar bem Acho que Nossa, ele fechou muito bem Caramba Beleza Beleza Nossa Cara Aqui a gente tem a maior chance de todas Por favor Ai, não acredito Eu vou meter Eu pego Ah, não Isso aqui Não, não Não, não Não, mano Três Vezes Esse conectou Muito lindo Velho Sério, mano Por que Cara Não vem um dragãozinho, mano Por que Velho Cara Que ódio, mano Podia ter vindo um dragãozinho, velho Qualquer coisa que conectasse, velho Sete vezes Sete conexões A gente pegava Mamãe dragão Aí era a forra mundial global Ou não Também Porque às vezes pega esse dragão Não forra nada Ah, não Velho Ah, eu Nossa, mano Que ódio Cara, meu Deus Mas tudo bem Faz parte, né Ai, que bambu Parre Meu Deus Meu Deus Eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri